Olá você, querido inscrito no canal, olá você, querido investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Seja muito bem-vindo ao portal XRP, XRP em 5 minutos ou menos. Eu agora vou falar com você sobre a liquidação gigante que teve no mercado nessa manhã com a queda do Bitcoin e que arrastou o mercado sem dó. Ó, vamos lá, matéria de bem em cripto, tem 2 minutos que ela foi publicada por Anderson Mendes, atualizada também por Anderson Mendes. O mercado de criptomoedas sofreu uma forte queda nas últimas horas, que resultou em uma liquidação de cerca de 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares em criptomoedas são liquidadas em uma hora, entendo o motivo. Alta volatilidade é algo considerado comum no setor, o que muitas vezes gera um alto número de liquidações de posições de compra ou vendas alavancadas. Quais seriam os motivos para a recente queda brusca nos preços? Insiders anteciparam a queda do mercado? A captura de tela abaixo mostra que quase 500 milhões de dólares em negociações envolvendo criptomoedas foram liquidadas na última hora. Isso inclui 462 milhões em posições de compra e 26 milhões em posições de venda a descoberta. Enquanto isso, o valor total de liquidação nas últimas 24 horas é de 624 milhões de dólares. Aqui está o quadro comprovando isso. As liquidações aconteceram quando o Bitcoin caiu 10% da faixa de 45 mil para 40 mil dólares. Da mesma forma, o Ethereum caiu de 2.300 para 2.100 dólares. Acredita-se que uma das principais razões para esse despejo esteja o relatório da empresa de serviços financeiros Matrixport. O documento aborda as possibilidades da Comissão de Valores Imobiliários, SEC, dos Estados Unidos, rejeitar todos os pedidos de fundos negociados em bolsa ETF de Bitcoin. Olhando superficialmente, pode parecer que o relatório seja o único motivo para o despejo no mercado. No entanto, a comunidade descobriu que a Matrixport também publicou outro artigo no mesmo dia, a aprovação iminente do ETF Bitcoin Spot. Bitcoin saltará para 50 mil dólares. Afinal de contas, qual das duas matérias ele quer se referir? Antes da forte queda, houve relatos sobre insiders da Coinbase e o cofundador da MicroStrategy, Mikael Saylor, vendendo ações relacionadas à indústria cripto. Na sequência dessas vendas, o preço das ações da Coinbase sofreu uma queda de 16% desde o final de dezembro. O membro da comunidade escreveu no X, Insiders têm vendido ações, faz você se perguntar o que eles sabem. Sem mencionar que instituições como a Lameda Research e o Celso Network têm depositado Ethereum em Accent Centralizados. Como resultado, houve um depósito excedente de R$ 132 mil, 5603 nos últimos sete dias nessas plataformas. Ali Martínez, chefe global de notícias do BenCripto, postou no X que os mineradores de Bitcoin têm vendido seus Bitcoins nos últimos dez dias. Apenas nos últimos dez dias, os mineradores de Bitcoin venderam aproximadamente 4 mil BTC, totalizando mais de R$ 186 milhões. Matéria de Anderson Mendes reflete aqui o que o autor escreveu e o que ele pesquisou, ok? Essa é uma matéria de BenCripto e, como você sabe, não é uma indicação de comprovêndo, essa aqui é apenas uma matéria educacional e informativa. Você vem aqui, critica, valida as fontes, faz sua pesquisa e, por sua conta e risco, resolve o que fazer no mercado de cripto. E aí? Essa queda gigante foi manipulada pelo mercado? Coinbase tem relação? O pessoal da Alameda Research tem relação? Os mineradores de Bitcoin têm relação? Michael Saylor tem relação? Apesar de ter comprado Bitcoin recentemente, comprou bastante coisa? Enfim, a questão é que o mercado é extremamente volátil, extremamente manipulado. Foi o que eu falei para você. Esse é um mercado que precisa mudar. Ele precisa ir para a usabilidade e aplicabilidade e sair da manipulação. Porém, essa manhã, sofremos aí com a manipulação e o mercado que estava indo muito bem. Deu um freio de arrumação e vamos ver o que vai acontecer hoje. Curtiu? Se você curtiu, você pode curtir e compartilhar esse vídeo, ok? Deixa para comentar na live sobre o que está acontecendo hoje. É uma honra fazer conteúdo para você. Uma alegria imensa saber que você está aí do outro lado me prestando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Grande abraço. Gente, se vê na jornada. Tchau.